Pessoal que acompanha o programa Biografias, prepare-se para entrar em quadra na terça a partir das oito da noite. Nosso convidado por oito anos foi capitão da seleção brasileira de vôlei masculino e atuou tanto em vôlei de quadra quanto em vôlei de praia. No vôlei de quadra ele foi campeão olímpico em Atenas 2004, campeão do Mundial em 2002, três títulos da Liga Mundial, campeão da Copa do Mundo em 2003 e muitas outras conquistas. Atualmente ele é comentarista esportivo dos canais da Globo e também palestrante motivacional. Naubert Bitecourt, nosso campeão olímpico, nosso eterno capítulo. Então terça-feira, Naubert e eu aguardamos vocês. Vou levantar essa bola, afunda aí Naubert, valeu, tchau, tchau. Acho que se não for agora, que o mundo vai criar uma empatia, um sentimento único de colaboração, não sei quando vai ser, porque acho que é o que a gente pode tirar de melhor desse momento. E espero que as pessoas estejam conscientes de que quando tudo voltar ao normal e vai voltar, e tudo isso vai passar, que a gente possa voltar melhor, que a gente possa voltar mais forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.